No entardecer dos dias de verão, às vezes, ainda que não haja brisa nenhuma, parece que passa, um momento, uma leve brisa. Mas as árvores permanecem imóveis em todas as folhas das suas folhas. E os nossos sentidos tiveram uma ilusão. Tiveram a ilusão do que lhes agradaria. Ah, os sentidos, os doentes que veem e ouvem, fôssemos nós como devíamos ser, e não haveria em nós necessidade de ilusão. Basta nos ir a sentir com clareza e vida, e nem repararmos para que há sentidos. Mas graças a Deus que há imperfeição no mundo, porque a imperfeição é uma coisa, e haver gente que erra é original. E haver gente doente, torna o mundo engraçado. Se não houvesse imperfeição, havia uma coisa a menos. E deve haver muita coisa, para termos muito que ver e ouvir.